O carro avaliado em 180 mil reais ficou destruído. O dono Josinei Ferreira de Faria, de 45 anos, estava embriagado e dirigia o veículo em alta velocidade. Ele perdeu o controle do carro na avenida Berlim, no Jardim Europa, invadiu o canteiro central e derrubou um poste e duas palmeiras. Foi submetido ao teste do etilômetro, que comprovou que ele estava embriagado. E agora vai ser autuado por embriagresa volante e por estar dirigindo veículo motor sem habilitação, porque ele não possui habilitação. Um policial civil viu o carro passando em alta velocidade e avisou a PM. Quando os policiais militares do 7º Batalhão chegaram aqui, Josinei já havia batido o carro. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas ele quase atropelou duas pessoas que estavam vendendo panos de prato. Olha só, até o cordãozinho ele conseguiu arrancar. O Josinei nega que estava em alta velocidade, mas como vocês podem ver, eu vou pedir para o cinegrafista mostrar, olha o estrago que ele causou. Eu tinha ingerido três cervejas, o meu carro perdeu o freio, para mim não atingi nenhum carro de ninguém, uma Nissan 370Z, e eu joguei ela no canteiro. Ela bateu num poste, derrubou o poste e parou. O carro de luxo foi encaminhado ao Detran. Josinei já tinha passagens pela polícia. Ele está em regime semiaberto e usa uma tornozeleira eletrônica. A gente vai averiguar do que se trata e comunicar ao juiz sobre esse fato, que ele cometeu um crime, né? Se ele está violando alguma das restrições que o juiz coloca para ele estar gozando dessa liberdade assistida. Josinei foi autuado em flagrante por dirigir embriagado e sem carteira de habilitação. A polícia estipulou uma fiança de 10 mil reais.